Se é pela fé, se é pela fé Se é pela fé dos loucos, é pelo amor dos poucos Seguidor de Jesus Cristo aqui, tacando fogo É pela fé dos loucos, é pelo amor dos poucos Seguidor de Jesus Cristo aqui, tacando fogo Novo tempo de um salte, prepara meu irmão Pois Deus tem erguido uma nova geração De homens bem tementes, de guerreiros combatentes Que não vivem do passado, mas que constroem um bom presente A chapa é dos crentes, de grande brasa ardente Multidão de vencedor, que caminha sempre em frente Sou só um descendente, guerreiro de raiz Que não para no começo, mas corre até o fim O som é bem assim, uma pequena adoração Uma rima muito simples, mas que vem do coração Então presta atenção, Jesus Cristo é salvação Pra todo pecador, pra toda nossa nação, viu? Liga a cola aí, que o brasedo aqueceu É fogo do Senhor para todos os filhos seus Se você não entendeu, eu sou só um seguidor Que crê no Deus vivo, nosso grande regredor Tô no bilho da flor, querendo bem mais amor Expressando esse rap em forma de louvor Clamando ao Senhor pela tua salvação Pedindo mais coragem pra todos os meus irmão Que tão na detenção, na rua, nas favelas Solitário nos presídios, nos becos e vielas Pois a vida bela só Jesus pode te dar Basta você ter esperança, fé e acreditar que tudo vai passar Bom tempo chega aí, trazendo alegria pra gente se divertir Então, só vê, curtir, ouve transformação Uma pá de cara mau, hoje é tudo sangue bom Viu, viu? Presta atenção nessa minha adoração Que sobe ao rei dos reis, o chefe do chefão O chefe do chefão O chefe do chefão Isso é pela fé dos loucos É pelo amor dos poucos O seguidor de Jesus Cristo aqui Tacando fogo é pela fé dos loucos É pelo amor dos poucos O seguidor de Jesus Cristo aqui Tacando fogo é pela fé dos loucos É pelo amor dos poucos O seguidor de Jesus Cristo aqui Tacando fogo é pela fé dos loucos É pelo amor dos poucos, seguidor de Jesus Cristo aqui, tacando fogo Quero aprender a ser mais simples, humilde Tá na face esquerda, ser contra-ataque de revite Amar, ser amado, perdoar, ser perdoado Esperar o tempo certo pra se subir no pau Que guerreiro lado a lado é você, meu aliado Pois na fraqueza somos forte, confundimos até os sábios Vejo vários preocupados com o dinheiro, com o status Com fama, luxúria, um espaço no mercado Se tornar bilionário, ser dono do mercado Em busca do poder, deixa o Jesus até de lado Cuidado, muito cuidado, os valores estão trocados Sentido verdadeiro, a você foi ocultado Eu só quero ouvir o brado do leão ressuscitado Que morreu por nossa causa, por Deus foi exaltado Aí tudo tem dois lados, o certo e o errado Cabe a você, servo prudente, continuar a dar palaço Na cara do diabo, vencendo o pecado Pois através da santidade, nos tornamos agradável Ritmo acelerado, pensamento inusitado A expressão do meu louvor Sobe pro rei que está sentado No trono coroado, pelos anjos adorados Vivo aguardando sua volta, pois na força do seu braço Varrerá toda injustiça, ódio, malícia Pelo nascer de um novo dia É pelo amor dos poucos Seguidor de Jesus Cristo aqui Tacando fogo É pela fé